Já está em vigor o RenovaBio, a política que incentiva o aumento da produção e da participação de biocombustíveis na rede de transportes do país. O programa deve injetar 13 bilhões de reais em bioenergia só este ano. Reduzir a utilização de combustíveis fósseis como diesel e gasolina, que são altamente poluentes, e ajudar o meio ambiente. Este é o objetivo do RenovaBio, programa do governo federal que vai trazer uma receita extra para os produtores de biocombustíveis, como etanol e biodiesel. Eles são fabricados a partir de vegetais, como milho, soja e cana-de-açúcar. O programa vai funcionar assim. Os produtores poderão negociar créditos de descarbonização, chamados de Cebio, na Bolsa de Valores de São Paulo. Cada tonelada de CO2 que não for emitida no meio ambiente vale um Cebio. O valor ainda não foi definido e vai depender da lei da oferta e da procura. Os compradores serão as distribuidoras de combustíveis fósseis, que precisam cumprir o Acordo de Paris, compromisso internacional que visa reduzir a emissão de gases de efeito estufa a partir deste ano. Atualmente, seis produtores estão autorizados a negociar os créditos no mercado financeiro e outros 222 aguardam o processo de certificação. Para ser aprovado, é preciso comprovar que a matéria-prima não veio de uma área que sofreu desmatamento. A expectativa é reduzir em 11% as emissões da matriz de combustíveis. Isso tudo é avaliado nesse processo de certificação por firmas inspetoras credenciadas pela ANP, que fazem auditoria desse processo, tanto da análise dos ciclos de vida do produto, bem como da procedência da matéria-prima utilizada no processo. O Brasil é o segundo maior produtor de biocombustíveis do mundo, atrás apenas dos Estados Unidos. Considerando que a redução de emissões e a própria contribuição dos biocombustíveis, ele se reflete em diversos setores, como ambiental, saúde pública, desenvolvimento econômico, geração de empregos. Então a gente percebe que esse segmento tem um enorme potencial de ampliação e melhoria de todas essas áreas. Os aplicativos de transporte individual, como Uber e Cabify, aumentaram o número de pessoas que usam o veículo como instrumento de trabalho. Em apenas um ano, o aumento foi de quase 30%. Desde que surgiram, os aplicativos de transporte individual se tornaram uma das principais opções para quem busca fontes de renda alternativas, como o Ives, que abriu uma empresa há poucos meses e ainda não alcançou o rendimento ideal no empreendimento dele. Hoje, cerca de 40% do meu rendimento é como motorista de aplicativo. Sexta-feira é o dia que eu mais trabalho, eu trabalho na empresa quase o dia todo, aí vou em casa, tomo banho e aí que eu vou começar o meu terceiro turno. Porque aí eu giro a noite toda, vou parar 6 horas da manhã, 7 horas da manhã, depende de como estiver o movimento. Ives está entre as mais de 3 milhões e meio de pessoas que têm o veículo como ambiente de trabalho. O número de profissionais que se encaixam nesse critério aumentou quase 30% em 2018. Esse crescimento foi impulsionado principalmente pela popularização dos aplicativos de transporte individual. Os números são da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, do IBGE. Segundo o Instituto, essa foi a maior alta registrada desde 2012, quando a pesquisa começou a ser realizada. Este especialista em direito do trabalho explica que os aplicativos de transporte individual, ao oferecerem uma oportunidade de renda para a população que estava ociosa, ajudaram a reaquecer a economia do país. A tendência é que você tenha essas pessoas que estavam fora do mercado, que se inseriram por meio de aplicativos, sejam novamente reabsorvidas pelo mercado, que é o resultado, inclusive, do PNAD, que mostra que o número de carteiras assinadas aumentou nos últimos meses e já é uma tendência muito grande de reinserção no mercado de trabalho de todos esses trabalhadores. Obrigado.